Se você acertar a mão nessa plataforma, é impossível você não tirar no mínimo 99 dólares de forma rápida usando somente o celular conectado à internet de onde você estiver. Exatamente isso. Se você está achando bom demais para ser verdade, faz o seguinte. Você só vai conseguir saber se é verdade ou não assistindo o vídeo por completo até o final. No final desse vídeo, você pode comentar aqui embaixo se você concorda ou se discorda do que eu apresentei. Não tem problema nenhum, fechou? Faz o seguinte, se você quer de fato ganhar dinheiro na internet de forma descomplicada, esse é o canal certo para você. Vem comigo. Fala galera, Vinícius Vieira aqui, seja muito bem-vindo ao canal. O objetivo principal desse canal é te ajudar a ganhar dinheiro na internet usando celular, tablet ou PC de forma descomplicada sem agredir o seu bolso. Então se você quer de fato ganhar dinheiro de forma descomplicada, já desce aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sino e deixa o teu like. E lá no final do vídeo, se esse vídeo não fizer sentido para você, não tem problema, vai lá e deixa o dislike. Fechou? Agora vem para minha tela que eu vou te apresentar o passo a passo. Vamos lá galera, a plataforma é exatamente essa que você está vendo. Fica tranquilo. Que para você que está com dificuldade de sempre encontrar os links aqui nos vídeos do meu canal do YouTube, sempre, eles estarão no comentário fixado. E quando você clicar, você vai ser direcionado para o meu blog. Eu já vou fazer todo o passo a passo como se fosse você procurando o link ali, cadastro das plataformas. Então se liga nesse vídeo, eu vou te mostrar em passo a passo como pegar. Veja só os benefícios dessa plataforma. Nossa plataforma, nosso sistema, automatiza todo o sistema para cumprir com os pagamentos e com os usuários em dias. Então, transferências online e rápido. Nosso sistema de pagamento é automatizado, embora exista alguns pedidos de retirada que são aprovados manualmente. Mas somos conhecidos por enviar nossos pagamentos dentro do prazo. Investimento seguro. Não é o caso, você não precisa investir para você ganhar dinheiro da forma que eu vou te explicar, beleza? E aqui galera, presta muita atenção. Aqui tem os pacotes para você começar sem investir absolutamente nada. Você pode ver que é gratuito. Tem o pacote 1, pacote 2 e o plano 3. Você pode ver que os valores de investimento são de 100, 300 e 600. Eu vou te mostrar como você vai começar usando esse plano gratuito. E com o decorrer do tempo, você pode migrar para os planos pagos, onde você vai potencializar a maneira de ganhar dinheiro com essa plataforma. Agora, a pergunta é, por que eu e você deveríamos confiar nessa plataforma, a ABEDS? Porque a retirada é rápida, os depósitos são automáticos e é a melhor forma de você ganhar dinheiro sem fazer investimento. Ou a melhor forma de você ganhar dinheiro investindo. Eu vou te mostrar os dois lados da moeda, mas deixando bem claro, você não precisa investir para ganhar dinheiro aqui. Deixando claro. Agora, se você simplesmente quer cadastrar e deixar a conta ali sem você fazer nada e ingressar no plano gratuito para ganhar dinheiro sem fazer nada, aí eu já tenho que deixar claro para você que esse vídeo não é para você. Agora, se tu quer ingressar na plataforma, ganhar dinheiro sem investir, mas fazendo o que eu vou te mostrar, esse vídeo é para você. Fechou? Então, aqui mostra as principais perguntas da plataforma. Qual é a forma de pagamento? Quanto tempo demora para fazer o pagamento? Quanto tempo devo fazer as tarefas? Qual é o valor mínimo de saque? Como faço para ganhar dinheiro nessa empresa? Posso comprar publicidade na empresa? E assim por diante. Aqui já tem o feedback da galera que usa a plataforma, que já usa e já recebe na plataforma. Então, você vem aqui e confere. Também confere a política de privacidade, os termos e também a privacidade da plataforma. Agora, nós precisamos cadastrar, galera. Aqui em cima estão os principais botões da plataforma. Aqui o início, a casa, os planos, as características, as perguntas frequentes, o modelo de retirada e o contato para você falar com algum suporte da empresa. Então, nós vamos clicar nesse botão verde no canto superior direito e nós vamos clicar em iniciar a sessão. E nessa página aqui, você clica lá no botão direito, registro. Tá vendo? Você precisa se cadastrar. Relaxa que eu já vou mostrar para você como você vai pegar o link de cadastro na plataforma. E aqui, galera, é simples. Seu nome completo. Você vai colocar. Você vai colocar aqui o nome de usuário. Aqui. O endereço de e-mail. Uma senha. Confirma ela. Você marca que não é robô. E clica em registrar agora. Galera, presta bem atenção no cadastro para você não se perder. O nome completo vai aqui. O nome de usuário. Ele fica bem no cantinho aqui onde está o mouse. Tá vendo? O nome de usuário. Eu coloquei o meu VINI01. O e-mail. A senha. Repetir a senha. E cliquei que não é o robô. E clicar em registrar agora. Simples assim. Muito bem, galera. Logado aqui na plataforma. Esse que você está vendo é o layout dessa plataforma. Então, presta muita atenção aqui. Aqui está o teu login. O teu usuário. Aqui na coluna à esquerda está tudo o que você precisa saber sobre a plataforma. Olha aqui, ó. Por exemplo, os seus links de dinheiro. Como que você vai ganhar dinheiro? Por exemplo, você clica aqui, ó. Primeiro eu vou te explicar passo a passo, tá? Presta muita atenção aqui. Link do dinheiro. Aqui você vai, tá vendo aqui, ó. 50 centavos de dólares. 50 centavos de dólares, ó. Olha a quantidade. 50 centavos de dólar. 1, 2, 3. 3 dólares ponto 50. Aqui já de cara de ações pra tu ver. Pra tu poder ganhar dinheiro. Como que funciona, galera? Cada um desses sites que você está vendo aqui é um patrocinador diferente. Ele vai, ele está querendo gerar cliques para os seus links das suas plataformas. São empresas diferentes que contrataram essa plataforma AABY pra ela poder gerar cliques. Eles, o tráfego, pessoas clicando no link da plataforma, do site, do aplicativo deles. O que que eu tenho que fazer? É simplesmente ver o anúncio. Clicar aqui nessa opção, ó. Onde tá vendo os botões azuis, tá vendo? Ó, clica aqui e eu vou gerar 50 centavos de dólar por simplesmente clicar ali pra ver esse anúncio. Pronto. Essa é a plataforma que contratou aquela AABY pra gerar um tráfego. Ou seja, clicou, ganhou. Então é isso que você vai fazer em todos aqueles cliques que tem ali pra você fazer, ó. E detalhe, tá galera? Você precisa clicar no anúncio e precisa aguardar. Você pode ver que tem um botão vermelho aqui, ó. Carregando o anúncio. Então você precisa esperar a página carregar. Ela vai estar carregando aqui. E assim que ela estiver carregada por completo, você ganhou os 50 centavos de dólares. E só pra tu ter uma ideia, ó. 3 dólares ponto 50 dá 17 reais e 90 centavos em apenas aquelas missões que eu te mostrei. Mas não é só aquelas. Tem várias que tu vai poder executar durante o dia. E olha aqui, galera. Tá carregando o anúncio. Tá vendo aqui, ó. 49, 40, 50, 54, 55. Quando ele completar os 100% aqui, aí tá no momento certo. Você já colocou os 50 centos de dólar no seu bolso. Olha aqui, ó. 100% carregado. Aí você precisa clicar aqui, ó. Confirmar ganhos. Você só vai ganhar os 50 centavos de dólar a partir do momento. Olha aqui, ó. Com sucesso. Ok. A partir do momento que você clicar lá pra confirmar, beleza? E assim você vai fazer com todos eles. Quando você já visualizou o anúncio, ele fica em lilás assim, ó. Em roxo. Aí você precisa clicar novamente. Abrir outro anúncio. Esperar carregar conforme você está vendo aqui. Quando ele completar os 100%, clique em confirmar. Prontinho. Vou clicar aqui em confirmar. E ele volta pra tela inicial automaticamente. Lembrando, isso aqui tu pode fazer 100% pelo celular, tá? Você clica em confirmar. E já coloquei mais 50 centavos de dólar no bolso. E se tu observar aqui, galera, ó. Nós vamos aqui em retirada. Vamos até atualizar a página. Porque ela está em inglês. Se tiver inglês pra você, traduz para o português aí, tá? Com o botão direito. Ou nos três pontinhos no canto superior direito e traduz. Aqui, ó. Você vai em... Eu já executei as missões ali dos anúncios, né? E vou clicar em retirar saldo. Se você clicar aqui, ele já mostra pra você o saldo que você tem. Que é 3 dólares e 50, correto? Só que apenas eu executei aqueles anúncios. Tem mais pra ser executados, né? Mas eu executei somente aquele pra esse vídeo não ficar longo. O saque é a partir de 1 dólar. Entendeu, galera? O que que eu vou fazer? Eu vou solicitar o saque desse... Desses 3 dólares e 50. Em um próximo vídeo, eu mostro a prova de pagamento pra você. Mas lembrando, a partir de 1 dólar, você já consegue sacar na plataforma ABY. E pra tu sacar na plataforma aqui, ó. Se você observar, você precisa sacar através da carteira USDT, TRC20, que é o dólar digital. Então, pra você sacar, você precisa de uma conta na Binance ou no mercado Bitcoin. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar pra você um vídeo te explicando a criar uma conta passo a passo e tudo mais, tá? Agora eu vou te mostrar como que você pega o link, entendeu, galera? De cadastro dessa plataforma. Sempre vai estar no meu canal o link de qualquer site ou aplicativo dessa forma. Primeiro de tudo, você vem aqui e se inscreve no canal aqui. Vai no sino e ativa todas as notificações. Deixa o like, beleza? Vai lá nos comentários fixados. Vai aqui nessa opção em mais. Leio mais. Olha aqui, ó. Link do app mostrado no vídeo ou do site. Você clica. Você automaticamente vai direto pro meu blog. Quando você chegar aqui na página do blog, pra onde ele direcionou você, você rola ela pra cima. Vai lá no rodapé da página. Tem o botão ou vai ter o link pra você clicar. Exatamente assim, ó. Uma seta. Três setas apontando. Clique aqui. O app e site mostrado no vídeo mais bônus. Aqui está o link. Se não tiver o botão pra você tiver sua letra em azul, você clica em cima dela. E aqui são os bônus que eu vou deixar pra você. Sempre vai ser dessa forma. No comentário fixado, vai estar aqui no segundo link do comentário fixado, beleza? Então é assim que você vai pegar os links. Vamos voltar lá na plataforma que eu vou te mostrar mais detalhes. Eu não vou solicitar agora. Eu vou solicitar depois o saque e eu trago a prova de pagamento pra você. Agora você deve estar curioso porque eu te falei que você ganharia 99 dólares rápido nessa plataforma. É exatamente isso que eu vou te mostrar agora sem você precisar investir nada. Olha aqui, ó. Você vai nessa opção na lateral esquerda da sua tela, em minhas referências e links. Galera, esse aqui é o link que você vai compartilhar. Quando você convida pessoas pra se adentrar à plataforma através do seu link, toda vez que você convida uma pessoa, você ganha uma bonificação dessa plataforma. Quando essas pessoas ganham qualquer coisa na plataforma, a plataforma ela te dá bônus em dinheiro como bonificação por você ter construído equipe, entendeu? Então detalhe, quanto mais pessoas tu convida, mais dinheiro tu ganha. Ah, Vinícius, isso aí é muito problema, cara. Convidar não é pra mim. Então o problema não está na plataforma. O problema está na sua mente. O problema é você. Se você quer ganhar dinheiro simplesmente cadastrando, amigão, essa plataforma não é adequada pra você. Existem, sim, outras plataformas aqui no canal que você ganha somente no cadastro, mas de qualquer forma tu vai precisar executar algo pra poder sacar. Até porque não faz sentido algum uma plataforma se colocar no mercado, ter despesas de gastos de operacional pra poder simplesmente dar dinheiro pro público. Isso não faz sentido, tu entendeu? Então tu precisa executar algo pra que a plataforma execute o teu pagamento. Simples assim. Lembra que eu te falei pra você começar no plano gratuito, sem você precisar investir nada? Você ganha 5 dólares por dia, correto? Então durante 20 dias você vai ganhar 5 dólares só executando as tarefas. Se você convidar, você potencializa o negócio. E aí você consegue ganhar dinheiro pra você comprar o plano 1, galera, da plataforma, que você vai ter uma média de ganho, galera, de 1 dólar por dia, durante 200 dias, conforme você vê aqui. Depois você ganhou dinheiro aqui, você investe no plano 2 e assim sucessivamente. Eu não recomendo você tirar dinheiro do bolso suado pra investir em qualquer plataforma online. Por que que eu tô recomendando você investir o que você ganhou? Porque aí você vai potencializar e consegue escalar muito mais rápido, tu entendeu? Sem contar os outros planos que tem aqui. Mas não recomendo você tirar dinheiro do bolso pra investir em qualquer plataforma. Agora se tu quer viver da internet, se você quer de fato ganhar dinheiro através do seu celular, sem muito esforço, de forma automatizada, eu vou deixar um link aqui, galera. No terceiro e no quarto link desse vídeo, na descrição. No terceiro link, 11 top bônus. E no quarto link, 6 top bônus pra você, de fato, viver da internet. Então você só precisa aplicar o que eu ensino lá dentro. E o restante é consequência do dinheiro no seu bolso. Agora eu vou deixar mais um bônus pra você, além dos dois bônus que eu deixei aqui na descrição pra você. Vou deixar esse vídeo aqui. Se você quiser saber o exato processo que eu segui pra faturar 8.613 em 15 dias, trabalhando em casa, na internet, usando apenas um celular e um computador, eu expliquei o exato processo nesse vídeo. Eu mostrei a solicitação de saque, eu mostrei na conta, a prova de pagamento. E na sequência eu mostrei como eu fiz, o passo a passo de como eu fiz pra chegar nesse valor. E eu também, na sequência, mostrei como você pode pegar tudo que eu fiz, copiar e colar e fazer resultados iguais ou até melhores. Isso vai depender do seu comprometimento com o seu resultado. Forte abraço, se inscreve no canal, ativa o sino e me conta aqui na descrição, ou melhor, no comentário da onde você está me assistindo. Te vejo no próximo vídeo. Te vejo no próximo vídeo.